Música Santa Catarina é o quarto maior produtor nacional de alimentos agroecológicos. De acordo com a EPAGRE, em 2019 o estado já contabilizava quase 1.300 unidades de produção orgânica e tinha outras 700 propriedades em processo de certificação. Entre 2017 e 2018, o cultivo de orgânicos aumentou 12,9% no estado. Os alimentos mais cultivados são frutas seguidas de raízes, hortaliças e grãos. Agora, o plenário da Assembleia Legislativa acaba de aprovar um projeto de lei que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica. A matéria de autoria do deputado Fabiano da Luz tramitou durante dois anos no Parlamento e recebeu uma emenda substitutiva global de autoria do deputado Moacir Sopelsa que trata da preservação do meio ambiente. O objetivo do projeto é gerar novas oportunidades de trabalho e renda para a família no campo. O texto estabelece diretrizes da nova política, como a promoção de segurança alimentar e nutricional com produtos sem agrotóxicos, a conservação de ecossistemas naturais, a estruturação do cultivo, distribuição e comercialização de produtos, mudas e sementes e o estímulo ao consumo. O projeto prevê a implementação da nova política em regime de cooperação com a União, os municípios, organizações da sociedade civil e outras entidades privadas, com ações destinadas de preferência a agricultores familiares, agricultores urbanos e povos e comunidades tradicionais. O governo pode, a partir daqui, criar programas de educação, de capacitação, de proteção de solo, de incentivo ao agricultor que decidir optar por uma produção agroecológica, bem como o governo pode, em sua carta de programas, criar um programa de compra de produtos da agroecologia, produtos orgânicos, tanto para a merenda escolar quanto para as demais áreas em que o governo tem o fornecimento de alimentos. Caso o projeto seja sancionado pelo governador, o texto prevê que após publicação no diário oficial, a nova lei deverá entrar em vigor dentro de quatro meses. Legenda Adriana Zanotto